Sejam bem-vindos a nossa aula de encontro de hoje, que vai ser um pouco diferente. Se você está assistindo a gravação, seja bem-vindo. Não esqueça de deixar depois o seu comentário aqui embaixo, para que eu possa saber o que você está achando. E hoje nós temos um convidado especial, Leandro Linden. Leandro Linden, que é um ativador, que tinha o sonho de morar no Canadá. E esse sonho não era uma coisa extremamente concreta ainda na vida dele. Até que ele realmente conseguiu começar a falar francês. Passou em entrevistas de emprego, 100% em francês, para ir para o Canadá. E não é que agora ele está, em breve, em alguns dias, embarcando. Estou ansiosa aqui para a chegada dele. Não sei cadê o Leandro, se tomara que ele não tenha esquecido. Porque eu esqueci de mandar uma mensagem lembrando ele hoje, agora, um pouquinho. E vamos ver, vamos ver, vamos ver. Leandro Linden, está por aí? Espero que sim. E para você que está aqui assistindo a gravação ou ao vivo, manda aqui, por favor, para mim, nos comentários, qual é o seu objetivo com a língua francesa. Talvez o seu objetivo seja semelhante ao do Leandro Linden. Ir para o Canadá, migrar para um país de língua francesa. Talvez o seu objetivo seja só curtir a vida, realizar esse sonho de falar francês. Vamos ver, vamos descobrir aí. Ah, o Leandro está aí. Super, Leandro. Vou te chamar já. Hoje, eu estou toda atrasada. Nem tinha passado um batonzinho aqui. Cadê o Leandro? O Leandro Linden. Quero morar na França. Olá, Leandro. Como vai? Salve. Boa noite. Super. Bom, primeiro, eu queria te agradecer por aceitar o convite de vir aqui contar um pouco da sua história, Leandro. Deixa eu só pôr aqui, Leandro. Leandro Linden, ativador, que conseguiu. Só para as pessoas entenderem o que é. Pronto. Então, Leandro, conta aqui para a gente um pouquinho qual que era o seu objetivo quando você começou a pensar em falar francês. Ah, peraí. Antes disso, né? Onde você mora? Quem é você? Eu estou meio acelerada hoje. S'il te plaît. Bom, eu me chamo Leandro, tenho 46 anos, moro em Florianópolis há 15. Morei 30 e poucos anos no Rio Grande do Sul. E sou funcionário público aqui na prefeitura de Florianópolis. E chegou em março desse ano, eu estava... Cheguei em casa desanimado, porque de problemas políticos que haviam acontecido aqui na empresa. Cheguei em casa e falei com a Karine, minha esposa. Ó, Karine, vamos sair do Brasil? E ela... É, vamos. Ela soltou assim de primeira. O inicial era Nova Zelândia. De primeira, porque a gente é meio doido assim mesmo. Mas, enfim. Aí, pensei, ah, que tal Nova Zelândia? Porque do calor, isso e aquilo. Apesar de eu odiar inglês, mas tudo tem um preço, né? Aí, ela assim, pra mim... Por que não Canadá? Canadá? Aí, ela pegou e mostrou lá, assim, já as planícias lá em Calgary, tudo branquinho de neve. Ah, pode ser. Mas, por isso, Canadá, uma mudança um tanto quanto grande. É, gigante. Aí, então, ela me mostrou e tudo. E aí, naquela semana, casualmente, ela me falou assim, ó, tá acontecendo uma jornada, mora e trabalha no Canadá, do Daniel Brown. Aí, ela me convidou, ah, vamos assistir? Eu disse, vamos. Tem nada a perder, né? Aí, a gente começou a assistir aquela jornada lá, acompanhou, aí... Quando ele falou do Quebec, assim, o coração bateu forte, sabe? Fiquei... Francês, eu... Mas o francês... Vamos ver qual que é ele. Tá explicando, participando, tudo. A gente aderiu ao programa dele lá. De cara, assim, já bateu o Quebec. Porque do latim, porque do idioma, tudo. Aí, comecei a estudar o francês com Duolingo, com Babel. Que negócio sempre é que todo mundo começa. E aí, fica ele assim, eu... Ah, mas não é tão difícil. É uma língua agradável, ela... Porque o inglês, ele me dói muito o ouvido, assim, porque eu, apesar de ter origem alemã, eu não consigo. É queixo duro, se não me diz, eu tenho queixo duro para o inglês. E também nunca tinha falado nenhum outro idioma, né, Elisa? Só o inglês de escola, aquela de segundo grau, tudo. Então, nunca tive um contato assim. Aí, eu vou, mas se esse é o preço a ser pago, vamos lá. E aí, comecei com Duolingo, aquela brincadeira toda. Acompanhar bastante sites na internet. Só que é aquele negócio, eu sou muito didático. Eu gosto muito, assim, de... Tipo, de saber, tá, mas... Eu não posso começar lá na frente. Não posso começar com o processo lá, querendo falar uma coisa muito elaborada. Se eu não sei o princípio, eu... Aí, eu procurava, procurava na internet e falava, tá, mas por onde eu começo? Eu vejo vários vídeos, assim, espalhados, mas não sei por onde eu começo. Aí, foi quando encontrei a Elisa. Isso foi quando? Foi, tipo, julho? Eu... É, eu comecei a estudar avulso, assim... Eu assinei com o Daniel em abril e comecei a estudar, assim, avulso, a partir do momento que eu decidi que era o Quebec mesmo. Naquele tempo, ainda, depois da mentoria, eu pensei no inglês de novo. Gastei mais uns 15 dias de energia no inglês. Aí, decidi, não, não tem jeito. É Quebec mesmo. Eu já pensava ir para as províncias do Atlântico, tudo. Mas fiz uma reavaliação de planos, que tu muda só umas 10, 20 vezes nessa tua jornada, né? Nada definitivo. Tem que estar disposto a estar aberto e, obviamente, aberto. Eu sabia que era o Canadá, mas o Canadá é gigante. Eu não sabia exatamente para onde ir. Eu sempre falei para o Daniel e para o Armando Stolko lá, assim, ó... Cara, me coloca lá na divisa, lá, com o Polo Norte. Só me coloquem lá. Depois eu me viro, né? Então, aí, quando eu defini definitivamente que era o Quebec, aí... Eu assisti um vídeo teu no YouTube que foi a Matemática das Letras. Sim. Se eu te mostrar... Não sei se tu consegue ver aqui. Consigo. Até hoje é aqui, assim. Consigo, sim. Minha mesa é pirada em anotações de francês. Então, aquela Matemática das Letras é o... Bom, esse deve ser o princípio. Aí foi quando te encontrei... Queria ter a tua maratona, aquela tua jornada e fizemos a adesão. Perfeito. É, eu acho que isso então deve ser... Isso é em junho. Foi em junho. Junho ou julho, né? Junho. Foi no começo de junho. Perfeito. Que legal. Maravilha. Também porque eu tinha a pressa, né? Que a feira de emprego seria em agosto ou setembro, as inscrições. E como que foi... Comi muita, muita... Vamos pensar assim. Antes de... Na hora que você decidiu que essa aqui é Beck, aí você começou a tentar aprender francês de diversas formas diferentes. Qual que era a sua grande dificuldade? O que que fazia com que você sentisse que não estava evoluindo da forma como você queria? Como eu posso falar, eu acho que a... A pronúncia, a leitura. Na verdade, nada, né? A gente tentava de tudo que é jeito. Que eu escutava e eu tentava repetir sons. Só tentei muito decorar verbos, assim. E foi uma... Eu te falo que foi produtivo. Todo o meu aprendizado foi muito produtivo. Porque eu anotei aqueles 16 verbos mais importantes. Ali as conjugações. Mas como eu não tinha nada, eu saí do zero. Não falava nem bonjour. Bonjour. Falando igual o paulista, nem bonjour. Então, pra mim, tudo que eu aprendi foi muito gratificante. Cada conquista é muito gratificante até hoje. Cada palavrinha nova. Cada... Falar fleur hoje já é uma... Falar o... Qualquer coisa que eu consigo evoluir, pra mim, é uma vitória muito grande. Porque eu achei, sinceramente, que... Eu sou uma pessoa muito, muito, muito esforçada. Eu nunca tive sorte e também não nasci um gênio. Mas eu sou determinado. Quando eu me proponho a fazer algo, eu vou aprender. Eu vou chorar. Eu vou bater a cabeça na parede. Mas eu vou chegar lá. Com todos os defeitos possíveis. Mas vou... Vou chegar lá. Eu sou esforçado. Com certeza, né? Mas no final das contas... Desde a hora que você tá aparecendo. No final das contas, hoje... Pode falar. Pode. Hoje eu sou uma pessoa que eu sou apaixonado pelo idioma francês. Eu gosto realmente. Hoje eu estudo com prazer, estudo porque gosto. Eu já estudei, no começo, ali, quatro, cinco horas. Sem ver evolução. Assim, aparente. Por quê? Porque, normalmente, tu quer o resultado imediato. Tu não quer construir algo. Tu não quer ir lá e ir primeiro pra tu fazer uma casa. Eu aprender como eu faço a casa. Tu não quer aprender a sentar um tijolo. Tu já quer sair rebocando a casa. Não é esse o processo. Não é esse o processo. O processo é construtivo. Tantas vezes eu mandava pra ti no direct lá. Pô, Elisa. Eu não tô evoluindo. Não tá indo, não tá indo. Eu não consigo. Fazia um mês que ele tava no trânsito. Com dois meses. Ah, eu sinto que eu não evoluo mais. Mas isso, sabe, Leandro? Não é só você. É muita gente que tem essa percepção. Porque tem a ver com aquela curva do aprendizado que eu sempre falo. A curva do aprendizado é assim. No momento que você começa, você tá do zero, zero, zero. Você começa a aprender um idioma francês. A sua curva vai ser assim. Vai crescer de repente. Só que daqui a pouco, você não vai aprender naquele volume. Naquela quantidade de coisas. Você vai dar uma diminuída, né? A curva, ela tende a uma estagnação. Que não é uma estagnação. Porque, na verdade, a gente tá aprendendo e aprimorando coisas que a gente viu antes. Mas num outro ritmo. E aí, normalmente, as pessoas desistem nesses lugares, né? Porque existem alguns momentos. Mas esse primeiro estirão e depois essa primeira mudança de ritmo da curva é onde a maior parte das pessoas desiste. Porque ela pensa. Ah, não tô aprendendo isso. Ah, é muito difícil. Não tô conseguindo. Aí desiste nesse momento. Que é o momento que tem que continuar. Que tem que persistir. Porque tem que mudar os estímulos. Que eu lembro que era uma coisa que eu te falei. Eu te falei. Ah, Leandro. O que você precisa é mudar os estímulos. Se você tá fazendo A, você tem que fazer B. Se você tá fazendo A e B, você tem que fazer C. Porque é aí que você vai começar a voltar a sentir esse estirão de novo. Né? Sim, sim. Quer falar alguma coisa? Não, eu estava me ligando aqui aí. Ah, tá. Mas eu tava explicando sobre a curva do aprendizado, né? Que é uma coisa que eu já te expliquei. Sim, sim. Então eu acho que você mais ou menos vai saber o que que é. Então, assim, desde aquele momento, né? Que você falou da pronúncia. E depois você falou, não, na verdade é tudo que eu tinha dificuldade antes. O que que fez você tomar a decisão? Porque também você poderia ter visto a minha semana, visto a minha proposta e falado, ah, não, não vou. O que que fez você tomar a decisão de que ia aceitar essa tentativa de falar francês no francês ativo? Eu tinha certeza que eu ia pra lá. Eu tinha certeza. Aí, eu tinha duas possibilidades. Ou eu ia dizer, ah, é difícil, eu vou deixar pra aprender lá, eu vou aprendendo aqui e ali. Ou eu ia tomar uma decisão e ia começar, como eu falei, eu sou muito metódico, então eu teria que ter um método pra mim aprender, pra mim me comunicar. e uma, me construir devagarinho, né? Então, acho que foi isso. Realmente eu precisava de um método, eu sabia que eu precisava de ajuda e fui atrás. É o caminho, não tem jeito. Sozinho, tu até pode evoluir, mas o quanto? E às vezes tu tá, tu vai começar do meio pra depois voltar lá pro começo, aí te faltam as bases. É igual tu, quando tu vai fazer engenharia, se tu for fazer engenharia. Se não tiver... Eu fiz um ano de engenharia, eu lembro bem disso. Eu tava 20 anos sem estudar e fiz um ano de engenharia. Só que a base da engenharia é a sétima série. Eu tava muitos anos sem estudar. Então, me faltava aquele fundamento lá, que não tava atualizado. Então, não tinha como eu evoluir. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que tá fazendo engenharia presencial nesse momento, tá buscando lá atrás conhecimentos, e aí foi uma carga muito pesada e eu não suportei. Então, eu já tive experiências ruins assim, sabe? Então, assim, não. Eu tenho que ir fazendo a construção gradativa, que é a forma que eu vou aprender. Pra mim, foi a melhor decisão que eu tive. Como eu tinha certeza, desde aquele momento que eu botei o Canadá na cabeça, eu tinha certeza que eu realmente iria, eu foquei, centrei minhas energias, agora é só ir agregando. Agregando o quê? Conhecimento sobre o Canadá. Conhecimento, idioma. Não tem. Tipo, eu sou um profissional formado. Hoje eu tenho dois cursos técnicos, tenho graduação, pós-graduação. Então, minha qualificação profissional tava pronta. O que eu precisava? O que eu precisava do idioma, que é a principal ferramenta pra quem vai morar fora, né? Então, é isso. Vamos lá, vamos garimpar, vamos conseguir. E como que foi esse processo? Eu sei que você faz a mentoria do Daniel, mas aí você teve essas oportunidades de passar entrevistas de emprego. E aí você me escreveu, né? Outro dia falando que passou, que fez as entrevistas em francês a partir do momento que você virou um ativador. Como que foi essa experiência pra você? Nossa, foi muito louco. Foi um banho de suor frio durante. E eu acho que posso dizer que uma das grandes emoções da minha vida. Que o que aconteceu. Aí, como eu te falei, ali em junho eu assinei contigo. Por quê? Porque eu precisava de velocidade. Eu não tinha muita escolha. Porque hoje eu tô com 46 anos, como eu te falei. E também não quero deixar o tempo passar demais. Mas eu sou uma pessoa de 46 anos, mas tenho um espírito jovem pra trabalho, pra tudo. Eu não me sinto uma pessoa de idade. Então, assim, não. Então, agora em agosto abriu as inscrições pro Quebec Entit, que é a feira de empregos que vem, as empresas vêm do Canadá contratar no Brasil. Tá sendo online porque, dado a pandemia, mas normalmente as empresas, a inscrição toda online, mas as empresas vêm do Brasil faziam as entrevistas todas. Aí, me inscrevi. Construí o meu currículo todo em francês e me inscrevi na missão em 22 empresas. Porque eu não peguei só a minha área. Eu peguei a área com relata. Se tinha que apertar um parafuso, como eu sou da área de mecânica, tinha que apertar um parafuso, alguma coisa, me inscrevi. 22. A estratégia era qual? Eu preciso de uma oportunidade só. Eu sempre falei, meus amigos de grupo sempre falam pra mim, Pô, tu é realmente focado. É, porque tu precisava só de uma. E aí, foi, me inscrevi, tudo. Encerraram as inscrições dia 21 de setembro do ano passado. E eles tinham até o dia 15 de outubro pra fazer os chamados pra entrevista. E eu estudando, estudando. 3, 4 horas por dia aqui, focado. Na empresa aqui, eu chegava mais cedo, ficava estudando. Chegava em casa, era só francês. Quadro espalhado, post-it. Loucura, loucura. Realmente, eu emergí no idioma. Apesar de, ainda hoje, pra falar, não ser muito bom, mas compreendo bastante, compreendo praticamente tudo. O grande sol tá ali. Eu, graças a Deus, não precisei ligar a tecla WhatsApp nenhuma. Compreendia tudo. Então, enfim... Aí, o que aconteceu? Dia 12 de outubro, veio a convocação pra uma entrevista de emprego. Uau! Pô, aí foi aquele misto. Aquele misto, eu sensacional, comemorei. Cheguei em casa com a Karine. A gente, bem louco, gritou, pulou lá. Fizemos maior ao eu. Assim, bom, o primeiro passo tá dado. Eu sempre falei que precisava de uma oportunidade. Vamos pra cima. Agora é o quê? Aí fui no site do Quebec em Tepe. Havia ali uma relação de 16 perguntas mais frequentes, mais usuais que os entrevistadores faziam. O que eu vou fazer? Eu vou construir o meu roteiro. Eu fiz... Peguei as 16 perguntas, fiz um texto grande e me aprofundei. Me aprofundei. Destacava algumas palavras-chave, porque a pergunta podia ter algumas variantes, mas dentro das palavras-chave, eu saberia onde é que me colocar e o que utilizar, né? Então, fui. Dia 2 de novembro foi a minha entrevista. Ixi! Gente, é... Só pra criar um clima aqui. Porque ele falou, dia 2 de novembro foi a minha entrevista. Aí, parou. Eu acho que alguém tá ligando pro Leandro, não é possível? E eu querendo saber aqui o que aconteceu na entrevista dele. Que, na verdade, eu já sei, mas eu quero que vocês saibam também. Leandro, Leandro, quando você voltar, avisa a gente aqui. Então, vocês estão vendo? Eu vou pontuar aqui algumas coisas enquanto ele não volta. Só me confirmem se vocês estão me ouvindo. Se tá tudo certo. Porque eu acho que não é minha internet, mas pode ser que seja. Então, eu só quero ter certeza disso. Enquanto isso, pontuar alguns pontos, né? Assim, o Leandro tem um objetivo pra dar suspense. Foi pra dar suspense total, né? Daqui a pouco o Leandro aparece. Leandro, quando você voltar, escreve aqui, voltei pra eu poder te chamar, tá? O Leandro tinha um objetivo na cabeça. Ele é funcionário público. Então, imagina um funcionário público abrir mão de sua estabilidade pra assumir o risco de um sonho. A gente poderia dizer isso, né? E isso, com certeza, motiva ele, motiva ele a ir além, a aprender coisas novas, melhora o relacionamento dele com a esposa. Depois a gente até pode perguntar pra ele. Aê, voltou. Deixa eu chamá-lo aqui de novo. E não existe nada que... Gostei de uma coisa que ele falou, que é... Eu entrei no seu programa porque eu precisava de velocidade. Salut, Leandro! Oh, voltou. A internet não é muito boa. Eu estou na empresa. Você só estava criando um suspense, porque foi assim... Aí a minha entrevista foi dia 2 de novembro. E aí a gente não ouviu mais. Então, conta pra gente. Então, aí... Fui pra entrevista e falei assim, bom... O que acontece? Como é entrevista de emprego, eu sabia quem era a empresa que ia me entrevistar. E aí eu também... Estava ali escrito que era Silvão Gravel o que seria o entrevistador. Eu vou atrás de Silvão Gravel e descobri quem era. A Leis Indústrias Silvão Gravel. A Leis Indústrias Gravel é o nome da empresa. Aí foi o Facebook. Aí está dando pesquisa, né? O site da empresa. Pesquisei tudo. Pesquisei onde é que era a região. Pesquisei o que a empresa produzia. Quais os principais equipamentos. Onde é que ela tinha ramificações. Quantas filiais ela tinha. Aí pesquisei o número de empregados. Pesquisei parceiros deles. Se eles importavam, se eles exportavam. Pra onde. Idiomas que eles utilizavam. Aí fui pesquisar quem era o senhor Silvão Gravel. Achei parte dele no Facebook. Já convidei pra amigo. Já me aceitou. Já vi gosto musical dele preferido. Olha, eu fiz uma pesquisa que parecia da FBI. E fui. Aí qual era a recomendação? Inclusive o Daniel vai me matar se ele estiver vendo isso. Porque ele e o Armando me treinaram tudo. Disseram, não, amanhã tu pus uma camisa social. E se isso, treinamos tudo. Uma mentoria pré-entrevista, né? Mas eu sou uma pessoa que eu... Eu tenho muito assim. Eu ouço todo mundo, mas eu tomo minhas decisões. Certo ou errado. Eu vou tomar minha decisão e pronto. Dificilmente vão me dissuadir. Muitas vezes eu quebro a cara. Então, enfim. Minha banda preferida, se eu gosto de rock, é a ICDC. O cara tinha quatro, cinco postagens de ICDC lá. Eu assim... Gente, eu vou arriscar. Eu vou pro tudo ou não. O que que eu fiz? Foi com a camisa. Eu estava de férias na empresa. O que que eu fiz? Peguei a minha camisa do ICDC, botei ela. Vim pra empresa. Falei com o meu gerente, assim, ó. Eu vou fazer entrevista aqui com a minha máquina, ferramenta, que é a que eles estão precisando lá. No fundo, eu vou sentar e vai aparecer minha máquina, tudo. É uma estratégia, assim. Eles vão ver que eu não estou falando bobagem, que eu realmente trabalho na área tudo. Uma coisa é eu estar em casa com fundo branco. Outra coisa é eu estar no meu local de trabalho com a maquinária aparecendo tudo ali. E vim. Vim pra guerra. Vim armar até os dentes com o pouco francês que eu tinha. Afinal, eram dois, três meses de francês. Muita vontade. E fui. Aí começamos a entrevista, tudo. Ele pediu pra mim me apresentar. Me apresentei. Já me apeguei Leandro. Já me apeguei Cizan. Já fui Marielle à Linde de Sankan. Já tenho quatro filhos. Enfim, e fui. Fui pra cima. Um francês meia boca mesmo e olhando pra ele, tipo, estou abafando. Eu não tinha que estar convencido que eu estava me comunicando. Entendi. E ele falava, eu olhei assim, com sorriso no rosto e prestando atenção em cada palavra. Era assim que ele falava pra entender o que ele estava me falando. Porque naquele tempo eu não tenho nem a compreensão. Não era tão boa tudo. Eu era esforçado, como eu falei. Enfim, ele me perguntou tudo. Foi tudo realmente seguindo aquele roteiro das 16 questões do Quebec Entente. Algumas variações, mas eu havia me preparado pras variações. Então, fui perto de surpresa. E aí ele me disse que gostou bastante da entrevista. Aí ele olhou assim... Aí ele olhou assim... E eu com a caminhada e disse que ele... Ah, tu gosta dessa banda? Eu disse assim... Você mapa já ferrei. Lógico, né? Tudo é mental. Tem que estar... Enfim, aí eu lembro que uma pergunta que eu fiz, ele fica muito feliz. Foi uma estratégia kamikaze também que eu tive. Que foi a seguinte... Ele me perguntou o porquê... O porquê eu queria ir morar no Canadá. Aí eu olhei pra ele assim... Não. Eu não quero morar no Canadá. Nunca... Nunca disse e nem pensei em morar no Canadá. Aí ele ficou me olhando assim... Eu assim... O único lugar que eu moraria fora do Brasil seria o Quebec. Mas até onde eu sei, o Quebec não é o Canadá. O Quebec é o Quebec. Ali eu desmontei ele, sabe? Nossa! Porque aí só contextualizando... Não sabe, né? No Canadá, tem uma região do Canadá que chama Quebec. Que é onde se fala francês. E tem uma cultura muito forte no Quebec de autopromoção de sua cultura francófona, da cultura que vence. Que comem coisas diferentes do resto do Canadá. Se fala uma língua diferente. Então, ele fazer isso, ele tá mostrando assim... Que ele tá totalmente determinado àquele lugar e a se inserir culturalmente naquele lugar. E esse é um aspecto muito importante, pessoal, pra vocês que estão aqui. Não sei se tem mais gente que quer... Tem gente que vai roubar a sua resposta. Mas o ponto é, gente, quando você quer falar um idioma pra ir morar num lugar... Na verdade, se você quer falar um idioma, nem é só pra ir morar num lugar. Mas a sua adaptação cultural é um ponto essencial pra não só você conseguir realizar o seu sonho, mas pra conseguir viver bem naquele lugar. Então, essa resposta é uma resposta que pega no ego, provavelmente, do seu entrevistador. Lógico. Mas que também mostra que o cara... Tipo, não é um cara que só tá querendo ganhar grana e vir pro Canadá e, tipo, qualquer lugar serve e pronto. Ele quer se inserir culturalmente. Então, isso é muito legal. E por mais que você falou, assim, algumas vezes que você não tava entendendo 100% das palavras que ele falava, mas ia respondendo em francês e tal, isso mostra também um ímpeto. Eu tô pensando, assim, quando eu contrato pessoas, quando a pessoa me mostra que ela tem sede de aprendizado, que ela se arrisca, que ela... Isso já faz a pessoa ganhar pontos, né? Agora, se a pessoa fica toda assim, ai, não, eu não falo francês, não sei o quê, já você fala, ah, não vai. Então, isso, só pontuando algumas coisas que eu acho que foram muito legais que você falou. Sim, sim. Não sei se as pessoas pegaram, né? Peguem isso, que vai ser muito legal pra você. Então, eu pesquisei muito a história, né? Do lugar, tudo. Aí, ele me perguntou se eu iria sozinho. Eu, assim, jamais. Ele, assim, é, mas tem uma família de quatro pessoas, e a esposa, assim, pois é. Onde é que eu estiver, minha família vai estar comigo. Não tem lugar melhor do mundo que tá dentro, não sei, da família. Também sei muito o vínculo que Quebec tem quanto a família. E perguntou onde é que eu gostaria de morar. Aí, eu, assim, em São Gabriel de Bardom, né? Que é a empresa. Não, mas é uma cidadezinha pequena. Então, assim, eu adoro cidades pequenas. Apesar de eu morar hoje em uma... Imagina, eu explicando tudo isso em francês pra ele ali, mas... E sei que tava conjugando, provavelmente, várias palavras erradas, mas eu... Na força e na coragem, na força do ódio. Mas explicando. Tenho certeza que ele entendeu. Quando ele não entendia, ele ficava assim, e aí eu procurava um sinônimo pra tentar explicar pra ele. E a gente se comunicou. Eu me comuniquei com ele. Aí eu disse pra ele que cidades pequenas me interessavam muito, porque era mais fácil de eu me inserir na cultura, na comunidade. E poder contribuir também. Porque eu tava indo pro Quebec não apenas por dinheiro. Eu disse pra ele que dinheiro eu ganho no Canadá, no Brasil. Eu tenho um bom salário, eu sou funcionário público. O que eu procuro não é isso, não é dinheiro. Eu disse pra ele que eu quero o quê? Eu quero conhecer novas culturas, conhecer novas coisas, eu quero aprimorar meu idioma. E o principal de tudo, eu quero deixar um legado aos meus filhos. Porque essa experiência que eu vou proporcionar pra eles, dinheiro nenhum eu vou proporcionar. Que é a experiência de conhecer uma nova cultura e um novo país, inserido numa comunidade. Então, aí depois eu vou explicar pra ele o que eram as minhas ambições profissionais. Até ali, pessoalmente, eu acho que já consegui sanar com ele, né? Ah, e você já tinha cativado ele, né? Você já tinha conseguido cativar ele. É, e também muita gente dizia que não era pra tomar um ar tão informal. Eu fui extremamente... Não, não fui desrespeitoso. Chamei ele de vô, senhor, usei... Sempre usei assim os verbos corretos, mas eu fui assim um pouco mais espojado. O Sérgio, da Ecole do Quebec, também não... Eu assisti uma live dele e disse, não, porque o povo do Quebec, ele é meio que latino-americano. É, no Canadá tem uma diferença. Se você tivesse ido pra França, talvez tivesse sido mais complicado. O Canadá, ele aceita um pouco mais, até pela relação que eles têm com a cultura anglófona que fala inglês, eles aceitam mais não usar o vô tanto quanto na França. A França é o país mais pomposo que tem. Se a gente pensar, em todos os países que falam francês, a França é onde... A gente tem que só lembrar da história, né? A história da França são os reis. Então, a França mais carrega isso. Nos outros países, é importante, sim, você saber usar o vô, saber falar monsieur, conjugar o verbo pro vô, etc. Porque você precisa ter a habilidade de usar isso. Mas se você escorrega, vamos falar assim, é um pouco menos grave do que na cultura francesa da França. Sim, sim. Eu acho que... Tá me ouvindo? Vamos dar uma rodadinha pra eu falar. Tô, né? Ah, tô. Não, mas foi o meu agora. Dessa vez foi o meu. Então, assim, é importante, mas também depois vai depender também, obviamente, da pessoa. Se a pessoa tá recrutando pelo Quebec Antet, a pessoa sabe que são estrangeiros também. Então, também tem uma maleabilidade um pouco diferente. Leandro, tu as dit que tu as... Tu as raconté que dans ta família, il y a quatro pessoas. Il y a ta femme, Karina. E como se chamam os seus filhos? Thaís, Gabriel, Natalia e Matheus. Tu as quatro filhos? Três, dêunos, quatro filhos. E eles têm qual age? Eles têm qual age, seus filhos? Vinte, dix, nove, treze e dez. Wow! Vinte, dix, nove, treze e dez. E vocês vão todos ir ao Canadá? Oui, todos, todos, todos nós sabemos. E quando tu as levisar, tu peux emmener tes enfants, mesmo, celui de vinte e treze e de dez-huit anos, tu peux les emmener. Il peut avaler o Canadá avec toi, par la loi. Sim, sim. Eu vou responder em português, como eu falei. O falado não é tão bom, mas eu... Não, ó... Não, vai voltar. Não, tudo bem. Explica aqui em português, mas depois a gente volta pro francês. Tô brincando com você. Não, não, pode falar. Eu vou te entender. Só o falado, ele é um pouco mais rude, mais grosso, não tá talhado ainda. Não, mas não quero talhado. Eu quero francês. Eu quero ser francês. Não tô procurando francês talhado. Não tô francês. Não, mas tu vai compreender. Mas e o pessoal que tá na live? Aí eles vão olhar assim, poxa. Poxa, Jesus. Mas depois a gente volta pro francês. Só me conta aqui como é que... Mas enfim, aí... Aí meu filho de de dezenove anos, ele vai com visto de estudo. Tem que assinar um termo. Porque lá tudo tem... Tu tem o... O Quebec, ele é um país dentro de um país, praticamente. Sim. Ele tem... Tanto que ele tem um... Ele tem o Ministério da Imigração dentro do Canadá. Então, primeiro tem que ser aceito. Inclusive, eu recebo o CAC, que é o Certificado de Aceitação do Quebec. Pra depois ir pro Governo Federal, pra eles me dar o EIMT. Que é o Termo de Aceitação Federal, pra então eu conseguir emitir os vistos. A Carinha, ela ganha um visto de trabalho aberto. Por isso, eu sou um trabalhador temporário e aceito, né? O Gabriel, meu filho, ele vai ganhar um visto de estudos. Praticamente, eu tenho que matricular, como já terminou o Ensino Médio. Ou eu tenho que matricular ele lá num curso técnico. Ou até numa faculdade pública. Mas, com uma promessa, eu vou matricular ele. Ele não pode trabalhar ainda. Pelo fato de ser um trabalhador temporário. E o Matheus e a Natália vão estudar. Pra todos eles, já tem que conseguir esse CAC também. Na Carinha, não. Porque ela é minha esposa. O meu CAC vincula ela. Ela só precisa do visto. Um visto de trabalho aberto. Trabalha onde é que quiser. Eu tenho que trabalhar pra essa empresa por um determinado tempo. Até sair o meu CSQ, que seria a residência permanente do Quebec. Que aí abre o meu visto. E a Thais, ela vai... Primeiramente, ela teria que ter um processo aberto. Como ela tem 23 anos. É até os 22 anos que tu pode emigrar com a família. Mas eu vou alegar, junto ao setor de imigração. Como eu tenho os dois filhos pequenos. E a Thais vai trabalhar também. E a Carinha vai trabalhar também. Que ela vai cuidar das crianças. E ela vai cuidar das crianças. E também pra ela ficar uns seis meses lá com o visto de turismo. Primeiramente, pra ela se inserir. Pra ela escolher uma faculdade. Pra escolher um caminho dela, entende? Depois é renovável por mais seis meses. E aí a gente vê como é que a gente faz depois. Que massa. E eles já estão começando a falar francês todos ou não? O Matheus, de dez anos, quer que o pessoal de lá aprenda português. É isso. Mas ele é... É isso. Não, mas ele tem facilidade com o inglês. E ele não está muito inserido, não. Mas, enfim, eu também não quero ficar pressionando demais ele. Porque ele tem das anos. A Natália, ela pega alguma coisa ali e aqui. Mas ela é muito do inglês. E o bom é que essa região ali de São Gabriel, ele é a 100 quilômetros de Montreal e 100 quilômetros de Quebec. E a gente estava olhando que as escolas têm os dois idiomas. O inglês e o francês. Os dois são paralelos. Não tem um principal ou outro. E ela vai ter que aprender também. Enfim, ela... Eles vão ter que aprender. Não tem jeito. Todos eles querem ir para o Canadá. Querem ir para o Quebec. Então, vão pagar o preço. O preço que eu estou pagando, talvez, daqui. Eles vão pagar lá. Porque eles vão precisar tomar água na escola, alguma coisa. Entende? Eu não estou mais preocupado. Porque todo mundo fala que lá vai ser muito mais fácil para ir. Eles vão ficar começando a me ensinar a partir de determinado tempo. É porque aí vocês vão pegando as nuances específicas da região. Então, assim, você já vai com uma capacidade de comunicação para resolver a estrutura da família. Aí eles vão resolvendo o resto. Agora, me conta... A Karine está estudando, mas não tem todo aquele compromisso, sabe? Ela está fazendo ali comigo o teu programa, mas ela é meio que... Não está com todo aquele compromisso. Eu não tinha. Eu tinha que falar com um francês, fazer entrevista e tudo. Então, eu tinha que estar muito... E quanto foi que você ouve que você tinha passado, de fato, na entrevista? Aí, dia 2 foi a primeira entrevista. Aí, não basta assistir dia 9, ele quis fazer mais uma. Eu... Meu Deus, né? O que faltou para ele? Mas, enfim, eu fui. Eu fui na cara da coragem. Ele vai ter que ver que eu não... Eu não falo um francês perfeito. Não é nem próximo a isso, mas que eu tenho muita disponibilidade. E, inclusive, uma coisa que ele me perguntou na segunda entrevista. Ele perguntou sobre máquinas CNC, que eu sou machinista convencional. Eu trabalho com máquinas, ferramentas de usinagem convencionais. Ele me perguntou se eu trabalhava com máquinas CNC. Eu me pedi assim, não. Não trabalho, mas eu conheço esse processo. Porque eu fiz um curso de automação industrial. Eu conheço linguagem. Mas o senhor quer que eu aprenda? O que o senhor prefere? Eu, assim... Porque, para mim, eu já estou contratado pelo senhor. Eu fui entrando na mente dele. Porque, para mim, eu já estou contratado pelo senhor. Eu quero saber o que o senhor prefere. Que eu invista em melhorar o meu francês? Ou o senhor prefere que eu aprenda uma máquina CNC? Eu, para mim, está o que eu falo? As duas coisas, eu estou totalmente aberto aí para o que o senhor precisar. Ele falou, não, não. Eu continuo estudando francês. Eu falo, pra fé. E aí, então, dia 9 foi essa segunda entrevista. E no dia 15 de novembro, ele me mandou a tão famosa carta. Ah, não sei a Tchon, que eu venha trabalhar com... Que eu fosse trabalhar com eles. Que eu fui selecionado entre milhares de candidatos. Então, aquela coisa toda assim... Que emoção, hein? Você está falando e eu estou arrepiado. Pois que eu li a primeira frase, o resto eu só fiquei cego. Era só pulo, só felicidade. Então, no começo, sabe? Eu, assim, um pouco massa. Eu até tinha falado para a Karine. Ah, parece que eles vão contratar seis pessoas, não sei o quê. Não vou ficar sozinho lá como brasileiro. Pai, isso aumenta as possibilidades, tudo. Você não é aquele foco, tudo. Depois, Elisa, eu fui voltar lá na parte do Quebec Antete para olhar. Era só uma, vale. Uma entre milhares. Não eram seis. Entre milhares. Aí eu, assim, pô... Eu me atrevo a dizer... Eu me atrevo a dizer que o fato de você entrar... E aí, várias vezes você está falando aqui que você não fala perfeito francês. Eu preciso dizer que ninguém fala perfeito, tá? Mas o fato de você entrar na entrevista... Óbvio, ter feito todas as pesquisas que você fez, etc. Mas o fato de você se mostrar proativo, se inserindo já culturalmente, se inserindo na língua, com certeza fez você ficar à frente de muita gente. Porque tem muita gente que quer ir para o Canadá. E é isso que o Daniel Brown fala, né? Bastante. E que acha que basta focar no inglês. Está tudo certo. Você ir falar inglês, o pessoal vai me receber. Ou aprende o francês, mais ou menos. Mas aí, na hora da entrevista, não fala francês. Quebec Antete não é inglês. É francês. Exatamente. É uma feira de emprego. Aí, outra coisa, Elisa. Tinha tradutor na minha entrevista, tá? Poderia ter usado tradutor. Eu oftei por não utilizar. Eu disse, não. O tradutor já perguntou que quer a minha ajuda. Eu disse, não. Fica aqui. Em último caso, eu te peço ajuda. Mas eu não quero. Perfeito. Eu quero falar. Eu quero realmente errar. Se ele não entender, eu vou repetir uma, duas, três vezes. Mas eu quero me comunicar. Realmente é o que eu estava buscando. No começo, hoje eu escrevo errado, eu falo errado. Mas, pra mim, isso não é importante. O importante é o quê? Eu compreender o que está sendo falado e eu consegui transmitir a ideia. Transmitir o que eu quero falar. Eu posso não falar... Eu falei desde o começo. Eu posso chegar no Canadá pedindo um balde de água. Pra me tomar. O importante é que eu mate minha sede. Essa é a minha ideia. Sempre foi essa a minha ideia. A central. Claro que, em termos técnicos, tudo eu estou mais focado hoje é nisso. Porque na máquina eu não posso errar muito. Trabalhar eu sei. Mas eu também deixei bem claro pra ele que a linguagem universal da minha mecânica, eu sei falar muito bem. Porque é a linguagem de desenhos. Então, se vai ter desenho e vai ter número, eu falo. Isso ali a gente não sabia. Não é. Agora, se o supervisor ou se ele mesmo queria me passar alguma instrução, eu vou entender. E vou saber dizer pra ele que eu compreendi. Exatamente. E tudo isso antes de terminar o programa, hein, gente. Porque vocês viram que ele entra em junho, julho, agosto, setembro. Fazer três meses, né? Outubro, novembro, cinco meses. Então, tudo isso sem terminar o programa. Estou vendo aqui que tem gente que queria ir pro Canadá e que desistiu. Meu Deus, não existe isso de desistir, minha gente. Errou uma vez, tenta de novo. Errou duas vezes, tenta de novo. E vai tentando. Porque se esse é o seu objetivo, se esse é o seu sonho, a sua tentativa é que não pode parar. Não dá pra gente desistir, tá? Elisa, eu vou te falar que eu fui com muita sede, com muita fome nessa missão. Fui realmente. Mas eu não tinha a menor expectativa de ser contratado nessa. Essa eu queria o quê? Uma experiência. Eu queria passar pela experiência. Talvez nem seria chamado numa entrevista. E depois eu ia fazer uma avaliação. Erros de acertos, estratégias. O que eu poderia mudar no CV. O que eu poderia mudar pra melhorar, pra chamar mais atenção. Eu tinha pensado até em pegar a página do CV e colocar em branco. Um monte de informação subliminar atrás. É várias coisas. Várias estratégias. Porque eu não tava... É aquilo que tu sempre fala. A gente não pode estar preso aqui, bitolado. A pessoa tá bitolada. Cara, eu vou pra um país totalmente diferente da minha cultura, tudo. O que eu mais tenho que estar é aberto pra tudo. Pra todas as possibilidades. Pra mim, nada vai soar estranho. Tudo vai... Tudo vai ser novo, botaia. Eu comentei ontem, eu acho. Hoje, eu falo errado, mas eu não tô nem aí pra isso. Por quê? Porque eu sou um bebê de hoje, com sete meses, aprendendo a falar. É natural que eu fale errado. Eu sou um bebê. Eu sou um bebê na linguagem francesa. Eu não vou sair falando igual um adulto. Eu sou um bebê. Eu já escuto muito bem. Já fico muito satisfeito por isso. Porque eu tenho dois ouvidos pra ouvir e uma boca só pra falar. Então, o conselho que você me deu que foi fundamental. É legal essa analogia de que você é um bebê, mas assim... A comunicação, ela passa. Nosso primeiro foco sempre é a comunicação. É. É um pouco o que você falou. Preciso comer, preciso beber, preciso trabalhar. Eu vou conseguir me comunicar com as pessoas. Depois, a gente vai refinando. Sim. A Lani, que tá aqui, falou que ela desistiu porque todo mundo sempre fala que o inglês tem que ser fluente. Lani, pra você ir pro Canadá, o francês te ajuda mais do que o inglês, por incrível que pareça. Então, esse é o percurso do Leandro, que nem fala inglês, pra você ter uma ideia. Ele não é fluente em inglês. Ele fala o inglês do colégio. É. Tipo, eu, por estudar tanto assim a linguagem de mecânica, se eu pegar um catálogo, eu vou entender ele, né? Mas se for pra mim falar três, quatro palavras ali, depois da primeira palavra, a segunda vai ter errado. Maintenant, Leandro, tu te sens plus à l'aise, plus confortable avec le francês ou l'anglais? En francês. En francês. Alors, tu as dito que teu grupo préféré, c'est ICDC. Est-ce que tu as aimé um grupo de música francês ou en francês ou não? Zaz. Zaz. J'adore Zaz, Zaz. Tu aimes la música um pouco mais rítmada, em geral? Oui, oui. D'accord. Je ne sei pas, je ne sei pas também, c'est la chanson que j'adore. Je ne sei pas como é que tu te dis. Ah, oui, 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 je connais, je connais. Leandro... Est-ce que tu as envie de manger ou de voir au Québec? Ou de découvrir au Québec? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu penses? La neige. La neige. La neige, oui. La neige. Le lac. Il y a beaucoup de lacs dans le Québec. Les lacs, les lacs congelés, etc. Oui. Waouh, ça doit être incroyable. Tu sais que moi, je n'avais pas très envie d'aller au Canada. À partir du moment où j'ai eu beaucoup d'élèves qui vont au Canada, le Canada me fait rêver maintenant. Donc, je pense que 2024, 2025, je vais aller faire un tour au Canada et je vais aller te rendre visite. Je vais aller... Je vais vouloir que tu me présentes à ta région, la région où tu habites. Oui, oui. Tu penses que tu vas partir quand au Canada? Eu entrei com o processo de CAC e MT agora. O governo do Canadá, ele dá mais ou menos uma estimativa entre 20 e 22 semanas. Talvez há um pouco de delay, porque é da pandemia. Mas quando eu assinei a mentoria com o Daniel lá, eu começo lá, que nem eu falo. Eu anotei num caderno lá a data do dia 30 de junho desse ano. Vamos ver. Vamos ver se vai dar. Mas, enfim, foi uma vida inteira sonhando em morar fora do Brasil e nunca tive uma ação. Dessa vez, a vontade, a atitude. A atitude acompanhou a ação e coloquei tudo em movimento. E o universo conspirou ao meu favor. E eu empreendi energia para sanar as necessidades que o universo e a comunidade global pediam. e tudo foi enganando, foi trabalhando junto. E eu pedindo para o universo, o universo mandando, eu mandando de volta e tudo dando resultado. É uma coisa muito super. Olha lá, Daniel Alberto mandou aqui uma mensagem que eu acho que é para você. Estou morando aqui no Quebec há três anos. Meu marido conseguiu uma oportunidade pelo Quebec on TET. Tenho dois filhos pequenos e todos estamos muito bem adaptados aqui. Então, quem aqui está aqui na nossa aula pensando que gostaria de morar fora, que gostaria de ir para o Canadá, saibam disso. Isso que o Leandro está falando agora, o universo conspira, quando a gente se coloca em movimento. Se você não se colocar em movimento, não vai ter milagre que aconteça, tá? E não precisa ficar pensando que é o inglês que vai te ajudar e que te salvar. O francês é uma língua muito mais viável para você aprender rápido e bem, conseguir se comunicar. Vocês viram o Leandro falando aqui. Ele não está com vergonha, mas vocês viram que eu sei que ele fala muito mais ainda do que isso. Não, eu falo, mas eu sou tímido para falar. E assim, um conselho que tu me deu, onde é que eu evoluí muito, muito mesmo que eu posso te dizer, foi quando eu comecei a ouvir a rádio 93 do Trois. É uma rádio que não tem música. Música é só no sábado, se quiser. Mas, enfim, é o dia inteiro, falando, falando, entrevista, pessoas conversam. E no começo eu não entendia nada. Depois comecei a entender um pouquinho. Aí depois eu estava naquele processo de fazer aquela tríplice coisa de ouvir, traduzir, entender. Aí eu não entendia nada também, porque era muito demorado. Aí foi quando eu comecei a aceitar. Ah, então falo francês e pronto. Não vou tentar traduzir. Só vai falando aí que eu vou, que eu consigo captar, eu vou entender e que eu não consegui, vai ficando. E foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Comecei a parar de querer entender palavra por palavra, que também não me dava resultado. Comecei a pegar por bloco. Por bloco, bloco de palavra. Hoje em dia, graças a Deus, eu não traduzo, não traduzo eu. É como eu te falei no direct ali, o que acontece? Às vezes as pessoas entram aqui na minha sala, eu estou com a minha caixinha de som o dia inteiro, escutando o som aqui assim, de lá, e ouvindo, e simplesmente ouvindo. E eles, ah, o que eles estão falando? Eu até, sabe, me dá aquele susto, por quê? Porque para mim está sendo natural, eu estou ouvindo e estou entendendo e estou... Eu simplesmente estou ouvindo. Eu não estou traduzindo, eu estou ouvindo o francês e pensando no francês o que eles estão falando. É uma coisa muito louca. Se for para mim falar daquela forma ali, claro que eu não vou conseguir, porque eu não estou habituado, tudo assim, mas é como pensar no francês. Hoje em dia, às vezes, eu me pego sonhando em francês. Uma coisa muito legal, porque eu estou sonhando em francês e eu estou falando em francês. Outro dia, assim, poxa, mas por que eu não estou falando desse jeito que eu estou sonhando? É estranho. É uma coisa que... Porque, na verdade, você está. Provavelmente você está, só que aí você ainda não percebe. E eu vou te convidar a falar uma coisa. Eu vou te convidar a falar uma frase que já vai começar a te colocar em movimento para falar do jeito que você está falando que gostaria de falar. Eu queria que você dissesse em francês, assim, Eu me chamo Leandro Lindel e eu vou habiter no Canadá graças à língua francesa. Eu me chamo Leandro, já há 46 anos, e eu vou habiter no Canadá graças à língua francesa. Sim, Leandro. Saia disso. Imprima isso, olha no espelho e fala todos os dias isso para você mesmo, porque é isso. Você já fala francês. e cada dia é um passinho a mais. Cada dia é um passinho a mais. Se eu for falar contigo aqui, é aquilo que eu te falei. A gente vai, eu vou falar contigo, não tenha a menor dúvida. Eu vou falar, vai passar a maioria do tempo me corrigindo, mas eu agradeço as pessoas que me corrigem. Realmente, eu acho muito inteligente a parte da pessoa que corrigir o outro, porque faz o outro randir. não é nenhum sentido de menosprezo, nada. Quem está te corrigindo quer que você evolue, está vendo o seu crescimento. Eu acho muito legal isso. E a pessoa que está aprendendo tem que ter a humildade de saber que quem está te corrigindo é porque quer o seu desenvolvimento. Enfim, é isso. A vida é uma evolução. A gente não pode aceitar o menos. A gente tem que aceitar sempre o mais e procurar o quê? O que eu quero? Eu quero chegar no topo do francês de falar com qualquer pessoa, falar com belga, falar com francês, não apenas a linguagem do Quebec, porque eu quero me comunicar. Eu sou um cara teimoso, eu vou me comunicar. Eu não fui fazer um curso de engenharia porque eu queria saber o funcionamento de uma válvula. Então é isso. Eu não quero menos. Sinceramente, foi isso. Fiquei um ano lá, a hora que eu descobri o negócio da válvula. Bom, agora eu posso postergar meu sonho, porque engenharia é um curso muito pesado e realmente eu já estava com quatro filhos, não é o momento agora. Algum dia eu vou. Talvez eu vá me formar engenheiro no Quebec. Imagina. Vai ser mais difícil ainda. Aí que vai ser massa. Leandro, je te remercie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Muito obrigada. Muito obrigada por compartilhar a sua história, que é uma história inspiradora para tanta gente que às vezes pensa assim, não, seria legal morar no Canadá, mas não toma a ação. Você mostrou para a gente como a ação, como ser cara de pau. É bom. É isso aí que a gente tem que fazer para aprender um idioma e para conquistar as nossas coisas. É isso aí. Merci. É. E errar, a gente sabe que a gente vai errar muito, mas não tem problema nenhum, né? Exatamente. E para mim, só concluir para você poder falar com a galera assim, eu só vou concluir com o pensamento, um mantra que eu costumo usar muito e virou uma mantra de vida, que é sonhe e ouse sonhar. Você nunca irá além dos seus sonhos. Exatamente. Nossa, gostei. Eu vou contar essa para o Paulo, hein? Porque essa é boa. E eu vou juntar a sua frase à frase que o Paulo sempre fala, que é não tenha medo, porque o melhor da vida está depois do medo. E aí tem um monte de gente que está aqui que está com medo. Eu vi gente falando que mora no Canadá, mas quer morar no Quebec. Vi gente falando que quer morar no Canadá. Vi gente falando que nem é Canadá o sonho, mas é falar francês. E a gente vive plantando medo na nossa cabeça. Mas o melhor da vida é depois do medo. O medo só pode gerar duas consequências. Somente duas. Ou ele te congela ou ele te impulsiona. A decisão é tua. O medo vai estar a vida inteira na tua filha, na tua vida. Tu vai ter que tomar decisão todo o tempo da tua vida. Ou tu congela ou tu vai. Voa, passarinho. Então, voa, passarinho. Voa, passarinho, Leandro. Não vejo a hora de você me falar olha, minha passagem de avião está comprada, minha casa, eu já sei onde eu vou morar. E é isso aí, Leandro. Até lá. Vamos continuar que tem evolução pela frente ainda para você chegar chegando lá no Canadá. Devo muito a vocês. Vocês fazem parte da minha história. Obrigado ao EVEK Lizar e a todo mundo que se empenhou nesse meu projeto e muitas pessoas que sem saber me ajudaram muito e me fizeram crescer. Não só como não só no idioma, mas também como ser humano. Obrigado a todos. Obrigado, Leandro. Obrigado. É um grande bisou a você. Bisou. E é isso aí, gente. História inspiradora do Leandro Linden. Muito, muito emocionante para mim na hora que ele estava contando. Fiquei arrepiada, fiquei com os olhos cheios de lágrima. Porque é isso. É potencializar os seus sonhos. É fazer você ir além da fronteira dos seus sonhos. A língua francesa é falada em todos os continentes. Que o seu sonho seja ir para o Canadá, ficar no Brasil ou ir para qualquer canto do mundo, o francês vai te ajudar a realizar isso. Merci beaucoup. E a gente se vê. Ó, hoje eu vou ter que fazer uma mudança. Eu ia falar, hoje a gente se vê hoje às cinco e meia, mas na verdade eu vou ter que fazer uma mudança. Então fiquem atentos, por favor, aos meus stories, onde eu vou falar para vocês que horas vai ser a aula de hoje. Porque hoje é tarde, vou gravar uma coisa para a semana que vem. Lembrando que de segunda a domingo vai acontecer o seu ano francês, que é o seu ano definitivo da língua francesa. Começa na segunda-feira com um evento 100% online, 100% gratuito para você não dar mais espaço aos seus medos, não se mobilizar mais, mas sim ir atrás dos seus sonhos graças à língua francesa. Para você se inscrever, aperta aqui no meu perfil, entra lá, tem uma linha em azul que é um link, você deixa o seu nome e seu e-mail, é assim que o Leandro começou, é assim que tantos ativadores começaram, e é assim que você vai realizar o seu sonho de fazer desse o seu ano definitivo do francês. Merci beaucoup, não deixe de participar do seu ano francês e a gente se vê hoje mais tarde e a gente se vê amanhã, então hoje à tarde eu vou gravar uma coisa para o seu ano francês, por isso eu vou precisar mudar o horário da nossa aula. Merci, bisous, tchau, tchau! Tchau, tchau!